Programa Cavalos, com Valéria Marciano. Pode chegar, se acomodar, que o episódio desse final de semana está de cara nova. Como vocês já perceberam, o estúdio foi todo repaginado. Agora presta atenção no que a gente preparou para vocês. No cavalo, a chance de renascer. Cada vez que eu vou correr, eu fico muito emocionada. Ela teve um prognóstico de que não iria andar, falar, mas a mãe decidiu que não seria assim. A primeira vez que a Veri andou foi depois de descer de um cavalo, depois de uma cirurgia. Eu ajoelhei e chorei muito. 750 quilômetros em 15 dias. Vem aí mais uma edição da Marcha de Resistência de Jaguarão, uma das ferramentas de seleção do cavalo crioulo. E a gente acompanha a preparação de uma das atletas da competição. Tem que gostar de galopar e não... que aquilo não se torne chato para eles, assim. De Aracatuba, São Paulo, o sucesso do 42º Congresso da BQM. Recordes em número de inscrição, recordes em premiação distribuída. Então, gente, de quebra eu te conto todos os detalhes do leilão de outono da La Vitória. Aproveita agora para dar like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Nas redes sociais, Programa Cavalos e Valéria Maciel Oficial, um pouco dos nossos bastidores. Nos sigam lá! O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro. Não importa a distância ou serviço, são incansáveis. E para esses amigos, a Supra buscou o que há de melhor. A Bravo é um produto premium especial. Alimento completo para cães de todas as idades. Bravo, nutrindo amizades. Desde o dia 25 de maio, estão concentrados em Jaguarão, na fronteira do Brasil com a Argentina, os cavalos que vão participar da marcha de resistência. Bom, os animais da raça crioula, eles ficam concentrados por um mês. A largada está prevista para o dia 24 de junho. A partir daí, 750 quilômetros deverão ser percorridos em etapas que vão sendo fracionadas em 15 dias. Para esse evento, inscritos 54 animais. Entre eles, a Sucena da Primavera, que é uma égua de resistência. E que a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco do treinamento dela. O dia amanhece ensolarado lá para os lados da campanha. E o gaúcho não perde tempo e ensina o pingo para a lida. Essa égua faz três anos que eu estou com ela. Então, comecei devagar, fui troteando ela, preparando a musculatura dela até começar a fazer da sequência de galope, para eles galopearem, se acostumarem a galopear. Eles têm que gostar de galopar e que aquilo não se torne chato para eles. Vem para a campanha onde o costume se conserva, igual a erva que traz um verde na estampa. As andaduras dela me agradam muito, sabe? É uma égua que tranqueia bem, troteia bastante. O galope agendedor é uma égua rasteira, eu procuro sempre meus bichos que não levantem muito as mãos, sabe? Porque eles perdem tempo nisso. Então, quanto mais rasteira eles forem, melhor é para... rende mais, no caso. A Sucena da Primavera é uma égua crioula, atleta de provas de resistência. 2022 foi um ano de superação para ela. Em quatro meses, quatro provas. Corri o campeonato aqui da BCC, ela ficou em terceiro no campeonato. Na sequência, a égua participou da marchita de Jaguarão, ficando em primeiro lugar. Venceu a segunda etapa do campeonato paranaense de Indoor Equestre, na categoria 80 quilômetros. E concluiu a terceira etapa em segundo lugar. Nós fomos para o Paraná, graças a Deus, deu certo. Depois dessa maratona, teve então o descanso merecido. 45 dias de folga e aqui está nossa atleta de volta ao trabalho. A gente observa que ela tem uma tosa diferente. Eu costumo esquilar ela, como a gente diz, deixo só a parte do lombo ali. Porque ela estando esquilada com pelo curto, assim, quando a gente chega na etapa, tem que apresentar no máximo com 64 de pulso. Então, quanto mais rápido ela refrigerar, melhor é. Porque aí vai refrigerando, que nem o cara fala, e ajuda a baixar o pulso mais rápido, refrescando mais rápido. E aqui, essa parte do lombo, mantém, né, com pelo, porque ajuda até a proteger o lombo. Isso, isso, protege o lombo, protege onde o cara encilha. Tem gente que deixa a parte da, para onde vai a cincha aqui também. Eu costumo pelar tudo, deixa só a parte do lombo, não mais. Roger e a Sucena se preparam agora para o maior desafio de todos. A marcha de resistência de Jaguarão serão 750 quilômetros em 15 dias. Para chegar lá bem, o treinamento é diário, em torno de 20 quilômetros por dia em estrada de chão e campo. Mais perto do final de semana, Roger conta que aumenta o percurso para 40, 50 quilômetros. Outra preocupação é o estado corporal da égua. Eu gosto de largar meus cavalos para concentração mais pesados, para ter o que gastar depois, durante a prova. E o que a gente fala é que é uma gordura, não é uma gordura que você perde logo. A gente tenta fazer uma gordura que ele vá acumulando, principalmente no pescoço, para que ele tenha reserva ao longo daquele período. Na marcha eles ficam um mês solto e eu acredito que quanto melhor preparado eles forem de estado, assim, eles vão ter mais do que queimar durante a prova. Quando chega lá no final, às vezes falta um pouco de estado para eles e coisa. Sucesso do começo ao fim. A 32ª edição do Congresso Brasileiro do Cavalo Quarto de Milha registra 10 mil inscrições, 25% a mais do que no ano passado. Recordes em número de inscrição, recordes em premiação distribuída. A gente está em Araçatuba, interior de São Paulo, e como dá para ver, o parque está lotado. E isso que o evento não é aberto ao público. O Congresso é apenas para sócios da BQM, competidores, criadores, proprietários da raça Quarto de Milha. A grande família está aqui em massa, competindo, praticando e curtindo o que eles mais gostam, que é o quarto de milha, que é o cavalo em si. E aqui no Congresso a gente encontra várias histórias de amor, como é o caso do Marcelo e da Camila, que se conheceram em 2010, no Texas, e desde então não se desgrudaram mais, formaram essa família linda que vocês estão vendo. Eles são criadores, competidores com animais da marca. Definitivamente o cavalo faz parte da vida de vocês, né Marcelo? Nós temos o Aras Fazenda Mosquito desde 1989, e o slogan já diz, é quarto de milha a toda prova. Gostamos de fazer aí, praticar todas as modalidades. O Marcelinho tem seis anos, ele já está iniciando aí no laço, que é a modalidade que ele mais tem aptidão e gosta. E a Maria já é uma campeã no Performance Router, que é uma modalidade que você apresenta o animal, a morfologia do animal, dos animais que são ganhadores em pista. E essa é a, vamos falar, uma das coisas especiais que o quarto de milha nos traz, que você tem 23 modalidades para praticar, e pode ser praticada com crianças, até pessoas de mais idade, chegando a ter pessoas de 75, 80 anos, praticando esporte. É um prazer estar com a nossa família no evento da BQM, que reúne os amigos, o trabalho e a nossa paixão, né, que é o cavalo. Onde o criador está é onde os treinadores estão, onde os competidores estão. E a Supra precisa estar nesse mercado, porque nossos produtos geram desempenho, performance e resultado para eles. Depois que eu entrei para a Supra, eu senti que meus animais vão para a prova hoje e não sentem da mesma forma que sentia antes. Maiana é treinadora há mais de 20 anos. Conta que desde pequena acompanhava o pai nos rodeios e na época já andava de olho na prova de trestambores. A gente não tinha condições, sabe? E o que meu pai pôde fazer é comprar um cavalo parcelado no leilão de mil reais. Eu lembro perfeitamente, meu pai pagou calo em 10 parcelas de 100 reais. E foi com poucas condições, inicialmente sem técnica, mas com muita dedicação, que a carreira dela deslanchou. Hoje tem 42 animais em treinamento. Eu amo o cavalo por amar o bicho realmente. E quando eu tive o prazer de conhecer o quarto de milha, você vê que é um animal dócil, inteligente. E ganhou mais ainda o meu coração. Então eu falo que hoje o cavalo é a minha vida. A CIDADE NO BRASIL Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Programa Cavalos. Então, gente, já deu pra perceber que o estúdio está de cara nova, renovado e o responsável está aqui ao meu lado. Ariel Capiello, que está organizando junto com o programa Cavalos o leilão de outono. A gente teve o sucesso no leilão de Natal e agora a gente está repetindo a dose repaginada. Como é que vai ser? Me conta. Olá, Valeria. Olá, amigos. Domingo, 11 horas. Por programa Cavalos, teremos um leilão lindo, divertido, com o nosso amigo Fábio Crespo. No martelo, como sempre, com lotes especiales, produtos lindos. Então essas poltronas, com esse couro, nessa coloração, com esse design, só na Lavitória. O que eu posso dizer dessa mesinha aqui? É um utilitário, mas é chiquérrimo, é maravilhosa. São peças que a gente encontra na Lavitória. Na Lavitória. Temos estas mesinhas, que são de mono e bronze, que fazem... Ah, dá pra regular. Para regular a altura, para tudo. fazem uma companhia muito agradável a hora de nós tomar um mate, tomar um whisky, conversar, fazer um... um médio na sala. E aí eu chamo a atenção também para essas duas cadeiras que estão aqui atrás. Eu estou trazendo para vocês alguns dos detalhes, tá? Que vocês estão vendo na ambientação. Mais informações no Instagram da Lavitória, tá? Todos os detalhes vocês encontram lá. Mas essas cadeiras aqui, mais baixinhas, justamente para a gente ficar friozinho chegando, né? Perto do fogo, tomando um chimarrão. Se chamam... Sijas materas. Sijas materas. Cadeiras de chimarrão? Isso. Certo. Está do lado da lareira, foguinho ligado, chaleirinha, pequenininha, de los dos dedos, e pega assim. Conversa do lado do fogo e demás. O cenário está maravilhoso, tudo pronto para esperar esse inverno. Então é isso, gente. Anota aí para não esquecer, nesse domingo, 11 horas da manhã, coloca no celular para despertar, para não esquecer, né? Porque domingo a gente se perde um pouco. Porque vai ser um programa, assim, muito legal, né? Muito. Entretenimento, conversa, boas risadas e produtos lindos que só a Lavitória tem. Esperamos vocês domingo, quatro, 11 horas. Instância Vendramim. Criação, seleção, com foco na competição. Palmeira, Paraná. O congresso é muito esperado. Cavalo quarto de milha faz parte da nossa vida. A gente acorda e dorme falando em cavalo. O que já era bom ficou melhor ainda. A BQM registra o maior congresso de toda a história. Que momento. Converso agora, então, com o vice-presidente Neto Garcia. Que momento especial, né? É muito especial. É um trabalho que a gente vem fazendo há tempos de investimento, de levar o fomento para dentro das pistas. 10 dias de evento, 18 modalidades e participação de 2.600 cavalos. E tudo isso com uma preocupação muito grande com o bem-estar animal. Isso é prioridade aqui na BQM. A gente andando, a gente vê esse cuidado, o controle dos veterinários. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação aqui dentro dos eventos. Exatamente. Aqui, a BQM é sempre dedicada nessa questão do bem-estar, sempre linkada em trabalhar exatamente não só no bem-estar dos cavalos, mas no bem-estar dos bois que vêm para cá, a propriedade. O controle é feito desde o carregamento até que voltem para casa. Para atender os animais no evento, o Congresso conta com uma equipe de veterinários especializada em bem-estar animal. Tivemos a visita ontem da defesa da coordenadora geral do programa de bem-estar animal do Estado de São Paulo. Fomos muito elogiados por tudo que é feito aqui e não vamos parar. O Congresso está entre os três maiores eventos da raça quarto de milha no Brasil. Essa edição supera a marca de 3 milhões de reais em premiação. Tenha uma olhada no que é essa mesa. Troféu para tudo que é lado, já não cabe mais. Uma dupla de sucesso, Yasmin e o Eros aqui do meu lado. Que momento? Vocês imaginavam ter todo esse sucesso aqui no Congresso, Yasmin? Ah, a gente treinou bastante, bastante mesmo. Eu e ele, era todo dia montando. Deu tudo certo, né? Porque a gente treina em casa e a gente acha que está bem. Só que quando a gente sai de casa e vem para a competição, às vezes as coisas não andam como a gente imagina. Os cavalos corresponderam? Sim, foi tudo muito bom. A tropa trabalhou muito bem, a gente veio com a tropa bem treinada, foi tudo bem esperado. A família Mateu é a única da raça que corre em cinco modalidades. A gente nem foca no prêmio e no dinheiro. A gente vem aqui para você ter a ideia na categoria aberta. Nós fizemos uma inscrição e ficamos em quarto, né? Uma categoria de profissionais de 100 competidores. É difícil, né? Então, você vê, a gente é muito entrosado. É muito amor envolvido. Bom, mas agora todas as atenções estão voltadas para o 46º Campeonato Nacional do Cavalo Quarto de Milha, que vai ser de 12 a 23 de julho em Araçatuba. Mas que bonita, tem vantagem, avança real, que excruzam a faixa final. Toma a dupla, cruzam! a faixa final. Primeiro online. Ponto é de Ofel Negro, de bandeira, bandeira. Na ponta, opção certa, estúdio verde. Ai, 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 na dupla. Cruza a faixa final. Olha, número 5, Orla de Ipanema. Cruza a faixa final. Ponta rosa de Hiroshima. Rosa dos Ventos em segundo. Cruza a faixa final. Esse pescoço mais que cima em segundo. Na ponta rota da seta. E é com muita alegria que eu anuncio que estaremos pelo segundo ano fazendo a cobertura do GP Brasil, a convite do Jockey Club Brasileiro e da Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida. Aguardem! Oferecimento Estância Aquaraci. Excelência na criação e nas pistas Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra. Mais do que produtos, resultados. Programa Cavalos. Quando a gente fala que o cavalo é um agente transformador é porque de fato é. E André e Veridiana são a prova viva disso. Conheci mãe e filha em Arassatuba, São Paulo durante o congresso da BQM. Eu diria que foi um daqueles presentes que a vida nos reserva. Vamos então ver a reportagem. que eu quero essa adrenalina como outras pessoas. E como querer é poder, Veridiana assumiu as rédeas. O cavalo mudou a minha vida. Rompeu os limites em cima de um animal que pra mim é o mais perfeito de todos. Com apenas 5% de visão do olho esquerdo, pouca mobilidade nos braços e pernas, a jovem encontrou no cavalo potencialidades e não limitações. Cada vez que eu vou correr eu fico muito emocionada. Veridiana teve uma falta de oxigenação na hora do parto, o que ocasionou uma tetraparesia espástica. E as sequelas foram devastadoras. Ela tem a pitose bilateral, que ela não consegue abrir os olhos. Ela tem a ausência do movimento de Bell, que ela não consegue mexer os olhos. Só enxerga 5% da vista esquerda. Tudo isso devido a essa paralisia cerebral. Com a filha com um ano e dois meses, Andréa resolve pedir uma nova avaliação. E aí deu essa anóxia cerebral, que comprometeu a área F7 do lado esquerdo do cérebro, que é a área da fala, da memória e da coordenação. E eles fizeram uma junta médica e falaram para mim que provavelmente a Veri não iria andar, não iria falar. Mas Andréa não aceitou o prognóstico dos médicos. Não vai ser assim. Eu falei, eu vou dar um outro fim para esse começo de história. Eles estão enganados, né? O homem lê o que está escrito cientificamente. Mas tem o poder de Deus, tem a boa vontade. Como Andréa sempre montou, era apaixonada por cavalos, veio a ideia. que me veio, Valéria, na cabeça isso. Eu vou curar a Veri. E assim foi. Anos Saron e Heridiana foi crescendo. Mudou os avalos, as experiências, mas ele sempre está ali, assim como a mãe, que está ativando a filha. Muito. Minha mãe me incentivou muito. A primeira vez que a Veri andou, foi depois de descer de um cavalo. depois de uma cirurgia. É, eu ajoelhei e chorei muito, porque eu vi que esse era o caminho. O cavalo trouxe o apoio e a esperança para uma jornada que não foi nada fácil. Eu fiz várias cirurgias, passei por várias reabilitações. Nunca vi essa menina reclamar, com dor. Nossa, ela sofreu muito para chegar onde ela chegou, mas sempre feliz. A última cirurgia mais complexa foi em 2010. Ela ficou quase um ano e meio na cama, e aí foi passando por cadeira de roda, fazíamos a reabilitação em Campinas, porque no começo não podia nem pensar em colocar ela num cavalo, porque é uma cirurgia extremamente dolorida. Ela teve que ser mantida à base de morfina, depois, né? Mas assim que ela sentiu um pouquinho menos de dor, foi para o cavalo. No meio da entrevista, a Veridiana faz questão de apresentar Paquim, um cavalo quarto de milha, o parceiro de provas dela. Eu amo ele, ele é o amor da minha vida. E o cavalo tem esse entendimento que precisa acolher um para-atleta, né? E ele se transforma. Eu ouvi dizer em off, tá? Que o Paquim é alucinado pelo benefício. Olha, ele gosta mesmo. Adora, adora. Oferece pra ele ali, que eu quero ver como é que é, então. Olha! Gostou, né, amigo? Vamos ver? Olha, que delícia! Sem desespero. Tocinho. Tocinho. Sem desespero. Calma. Quando a gente ganha, e o treinador já falou, não dá benefício antes de correr, que ele vai ficar acostumado. Só que a minha mãe deixou ele mal acostumado. e deu o benefício, e agora ele corre, dá o galop. A gente ganha, aí ele dá o galop na vitória, minha mãe vai com o benefício. João, que hoje é treinador de veridiana, confessa que no início teve dúvidas se a jovem conseguiria. Aí eu coloquei ela pra fazer uns exercícios, ela começou a reclamar de dor, até chorar de dor. Eu sentia muita dor nas pernas. Aí eu cheguei pra mãe e falei assim, ah, eu acho que não é pra ela isso daí, porque, coitada, você vê que ela tá chorando de dor, aí ela começou a machucar as pernas também, falei, acho que isso aí não vai ser pra ela não. Ele falou que eu não ia, que eu não ia correr. Passados os três anos... Em 2016, ela quis voltar. Eu vou continuar isso, isso é uma barreira. Ela voltou com mais vontade, sabe? Eu treinava muitas horas e com dor eu ia, 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 ia. Trouxe um outro cavalo, um cavalo mais macio pra ela andar, um marchador, um smoke, e ela começou a montar ele. A gente só tem que agradecer mesmo a família, a Deus, ao treinador. Daí vem a ideia de transformar a experiência pessoal em coletiva. Mandei um e-mail pra BQM, que é a Associação Brasileira do Cavalo Coelho de Milha. Em menos de um mês, a categoria foi aprovada pela BQM. O dia que foi aceita essa categoria, eu só chorava, de emoção. Hoje em dia, são 44 para atletas. E aí, embaixador do parco, passa pra gente uma confiança, tipo assim, não, eu quero fazer e eu incentivo, já que você quer fazer, então dá o melhor, vai pra cima. agora ele fica muito emocionado de me ver correndo. quando eu tô numa pista, pra correr, eu sou muito focada. E é uma prova muito rápida, né, de explosão, giro. que nem o treinador mesmo falou, eu quero ir pra cima e cada vez eu quero abaixar meu tempo. Ela sofreu muito pra chegar onde ela chegou, mas sempre feliz. Faço vários tratamentos fora o cavalo, fisioterapia, tudo, pilates, outras coisas, pra estar cada vez me melhorando mais. E ela tira, Valéria, é, veja, muito assim, nós estávamos em Londrina e teve um vendaval e a Veridiana ficou presa no estande, todos correram e ficou eu e ela. E aí todo mundo gritando, corre, tem uma pessoa com deficiência, corre, corre. E o bombeiro veio, pegou ela no colo e levou ela pra uma casinha de alvenaria. E aquilo na minha cabeça foi muito difícil. E eu perguntei depois pra ela à noite no hotel, Veri, você ficou com medo, né, pela impossibilidade de correr, disse, ela falou, mãe, eu me senti uma princesa hoje. Ah, e aquele rapaz me carregando no colo e me levando nos braços. Então, gente, eu pensei, poxa, a gente faz uma complicação onde não existe. A beleza está nos olhos de quem vê. É isso que ela me ensina muito. E é essa energia, alegria e sentimento de gratidão que Veridiana tem que emociona, contagia a todos. Ela não potencializa limitações e sim possibilidades. Essa semana, a Veridiana recebeu o convite pra ser a embaixadora da festa agropecuária, industrial e comercial de São João da Boa Vista. Aí vocês podem imaginar a alegria dela. Parabéns, a gente te deseja todo o sucesso do mundo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não esquece, não esquece de se inscrever no canal, comentar, dar like, que é super importante pra gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Música Oferecimento Cabanha Calabaça a sete gerações selecionando bons cavalos a Ciguar Rio Grande do Sul e Supra. Mais do que produtos, resultados. Música